Você pensa que eu não vi As suas mensagens que mandou de madrugada Então repensa, porque eu já vi E quando acordei as mensagens estavam apagadas Olha você tá sem moral meu bem, tá valendo de nada Não vou pro piseiro esvaziar as garrafas Olha você tá sem moral meu bem, tá valendo de nada Não vou pro piseiro esvaziar as garrafas É vaquejada de verdade, que é vida de peão É medo de vaqueiro, olha que é pinga com limão Que hoje eu vou entrar na pista, derrubar o bolo do chão O grande pleno é o seu coração Que é vaquejada de verdade, olha que é vida de peão É medo de vaqueiro, olha que é pinga com limão Que hoje eu vou entrar na pista, derrubar o bolo do chão O grande pleno é o seu coração Conserta sem moral meu bem, tá valendo de nada Não vou pro piseiro esvaziar as garrafas Conserta sem moral meu bem, tá valendo de nada Não vou pro piseiro esvaziar as garrafas É vaquejada de verdade, olha que é vida de peão É medo de vaqueiro, é pinga com limão Que hoje eu vou entrar na pista, derrubar o bolo do chão O grande pleno é o seu coração Que é vaquejada de verdade, olha que é vida de peão É medo de vaqueiro, é pinga com limão Que hoje eu vou entrar na pista, derrubar o bolo do chão O grande pleno é o seu coração Música Lá é o seu Mister Produções 100% Original Música 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 Música